E aí, gente boa, beleza? Lourenço Neto, Gustavo Macedo. Nós estamos aqui, pessoal, hoje aqui. Antes, vou pedir, procura a nossa banda no Spotify. Lourenço Neto, Mundo Extra Físico, dá aquela força lá, gente boa. Só buscar lá, tem vários álbuns. Se você não usa o Spotify, tem o Deezer, iTunes. Busque aí, busque também, se inscreva no nosso canal no YouTube. E vamos lá, trocar uma ideia com o Gustavo aqui. Hoje, nós estamos ensaiando aqui por um negócio legal que nós vamos realizar dia 17. A Cusa de Curitiba. A Cusa de Curitiba, né? A Cusa de Curitiba, mas a Cusa de Curitiba, cara? Sim, acabou. Mas é você que é dos anos 90. Você vai lembrar, né? Pô, um dos melhores acústicos pra mim. São dois acústicos que eu adoro. O acústico do Marcelo D2. Eu nem lembrava. Bicho, puta acústico, mano. Do Marcelo D2 e o acústico da Kassaheller. Eu acho todos muito chatos, cara, mas é legal. Não acredito que ele fale isso, cara. É, mas é opinião, cara. Então, mas justamente, do Titãs eu acho chato. E foda-se se você não gostar da minha opinião. Mas que nem só, do Marcelo D2, eu descobri a obra do Marcelo D2 ali naquela... Essas coisas, tipo assim, não, tchau, legal. Isso aí é legal. Pra quem não conhece as obras, é legal. Não era, tipo, essa da Kassaheller, eu acho que teve umas coisas bem doidas, assim, tal. E o que? Primeiro que eu vou fazer o Acústico do Tibi, que nem existia a marca ainda, você sabe qual que foi? Quem foi? Legião Urbana. É verdade, esse é legal. Legião Urbana, ele pegou só pra entrar ali. Ah, esse aí é legal. E não era que não existia a marca ainda do Acústico do Tibi, não era uma marca. Foi um negócio bem improvisado ali. É, muito legal. Esse é legal, esse é legal. Tanto que o álbum saiu depois que o Renato morreu, porém algumas fátias estavam naquele álbum duplo do Legião, que era a Músicas para Acampamento. Isso, isso, mas é legal. Esse é legal, presidente. Sim, tem. Porque você tem a essência do Legião ali, né? Você tem as coisas dos violões, tal. É. Teatro dos Vampiros, índios. Essa é bem boa, em índios é boa também. Né? Legal. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje, né? Até eu acho o índios mais legal dessa versão do que a versão do disco. Claro, exato, exato. Porque a versão do disco é uma coisa até meio que, como paralela, parece até uma música eletrônica, sei lá. É, é muito deprênica. Você termina, você joga na ponte. Agora, o doapunch é muito bonito, o arranho de violão. É bonito, o arranho de violão é legal. Então, nós estamos aqui porque hoje eu vim passar as harmonias que nós, com o mundo astrafísico, nós vamos gravar um show pro Invisível semana que vem. Exato. Onde que vai ser? Em lugar nenhum. Na internet. Na internet. Pra quê? Pra que você possa assistir. Você do Rio de Janeiro que segue a gente, de São Paulo. Não vai ter desculpa, puta, não deu pra ir, cara. É, não deu pra ir. Você vai receber o link. Vai ser o link, velho. Você pode falar, tô no 4G, desculpa, eu vou ver. Você não vai falar. Não vai falar, cara. Eu tô nos dados. Eu não tenho plano. Então, é daquele que você bota, você compra por dia, assim. Sim, sim. Porque lá você abre a internet e já corre a metade da franquia. É, é isso mesmo. Então, nós vamos fazer um show, entendeu? O Sam Macedo nas guitarras, Kildur de Paula no contrabaixo, Ricardo Urbano na bateria, Gilberta Nagan nos backs, backs vocais. É a especialidade dele. Backs vocais. Backs vocais. Isso. E Lourenço Neto no violão em voz. Certo? E nós vamos fazer, né? Gustavo, vamos lá. Pra que fazer isso aí? Cara, porque é o primeiro que a gente tava falando, né? Sobrevivência. Você tem que sobreviver. Você tem que aparecer. Você tem que aparecer. E hoje em dia, é difícil você reunir as pessoas, né, cara? Você só reúne as pessoas em velório. Sim. Ou se for uma festa, você vai ser muito top. É, se eu morrer, você for a festa do Neymar. É, se eu morrer, todo mundo vai. Vai falar, pô, o que estava era tão legal. Mas se eu chamar pra vir no show, as pessoas não vão. Então, como eu não pretendo morrer, a gente resolveu fazer isso, assim. Fazer um show pra que todo mundo visse as músicas. Ou visse, visse porque vai ser gravado, né? Sim, vai ter várias câmeras. Aí não dá pra você não ir. Você só vê. É isso. É a conveniência da modernidade. Você vê na segunda-feira à noite, quando você chegar do trabalho. Você não vai precisar ver a gente no sábado lá. Falar que não foi porque a sua sogra fez aniversário. Sim. Porque o seu cachorro tava doente. Você vai ter que ver. Sim, você vai ver. Nem que você veja quando fala mal. Porque tem gente que vê quando fala mal. É, se eu faço pra treinar, nós agradecemos a audiência, tá? Outra coisa que a gente gosta dos haters. Sim, os haters são gente boa. Eles não gostam da gente, mas a gente gosta deles. Porque os haters, na verdade, é o que treina a gente. Tá aqui na internet, falando com vocês e tal. Ó, nesse negócio que a gente vai fazer, nós temos a junção de três estúdios. Estúdio Maritaco. Estúdio Maximiliano. O Maximiliano sempre perdoa os que estão no seu estúdio. Tá, sempre vai se milhando. Sempre estou divulgando. Você é aqui, esquece o nosso estúdio. Então vamos parar a gravação agora. E o ponto das possibilidades do que o Lua de Pau. Tá? Nós estamos reunindo essa força pra poder mostrar como que você pode realizar um trabalho audiovisual ao vivo pra grupos. E além de propagar a nossa música, toda essa característica, tá? Então é uma coisa que nós resolvemos, né? Por isso que eu falo assim, é muito importante você ter muitos aliados. Porque os aliados, eles ajudam a gente a construir a história e cruzar as escadas. Sim. Entendeu? Cruzar as escadas. Então, quando a gente se reúne pra cantar essas canções, não é somente o Lourenço Neto, que é o compositor, mas tem o artista que toca guitarra, o artista que toca bateria, o artista que vai fazer as filmagens. Entendeu? Então tudo isso faz parte da arte. E quando eu ouvi um disco dos Beatles, por exemplo, eu me encantava até com a foto do álbum, da capa. Então eu tô vendo a arte daquela foto. Exatamente. Entendeu? E tem tudo um conceito, né? Pra que fazer isso aí? Então você ouviu um álbum, então todos os elementos artísticos envolvidos, até elementos que você desconhece, que é o técnico de áudio, que é uma arte também. O cara tem que fazer arte, né? Você tem um produtor musical, que muitas pessoas não dão valor. Isso aqui vai muito trampa. Você acha que é igual no McDonald's, assim? A pele de Avel, o Cheeseburger tá pronto, não é assim, cara? Exato. Entendeu? É tipo o restaurante Alacate, demora. Se recomir rápido, você vai no self-service. Sim. É uma bosta, né? Sim. Tá rápido. E às vezes demora, hein? E às vezes demora. Isso. Você vai na sua casa, você faz. Você vai num lugar que é igual produzir áudio, cara. Então nós vamos fazer canções, que eu classifico como uma entidade na carne, que são coisas que o Espírito passa na matéria e algumas canções do universo de possibilidades da percepção. Mas uma das canções que vai estar nessa gravação é o Pobre de Direita. É a minha parceria com o Samaceiro. Nós somos da parceria, mas é tudo num som. Sim. Né? Nós fizemos uma versão aqui, vamos lançar no YouTube aqui, no Azulão. Se você é pobre de direita, sinta-se representado. E não tinha... Se você acha, por exemplo, que o Stalin ganhou dois prêmios Nobel da Paz, sinta-se representado. Sim, cara. Ele vai atrás dessas idiotinhas. Você acha que nazismo é de esquerda? Exatamente. Sinta-se representado. E não tinha porquê. Mas a gente não está ensaiando, ouvindo só para essas harmonias. Quarta-feira, com o Ricardo Urbano, o Kilo de Paulo e o Tanaka, nós vamos passar mais um ensaio acústico e interessante, para depois ter um resultado com uma banda. Sim. Né? Porque nós entendemos que se as músicas já existem, elas têm que funcionar. Então, não é porque a gente vai apertar o REC que a gente vai estar num colapso e não vai conseguir tocar, né, Gustavo? Exatamente. Se fosse um show, a gente ia fazer do mesmo jeito, não ia? Ia. Esse foi o negócio. Você ia... Quem estivesse lá ia ver, quem não estivesse não ia ver nunca. Exato. Esse é o melhor show da nossa vida. Sim. Como muitas vezes acontece. Você vai fazer um show, tem poucas pessoas. Hoje em dia eu tenho uma outra percepção. Eu não acredito que seja... Cara, isso é a minha opinião. Você tem... Uma coisa não escolhe a outra. É, uma coisa não escolhe a outra. Mas você não vai tocar ao vivo. Isso. Não é isso. Mas... É uma possibilidade de você fazer o seu som pra galera curtir sem a necessidade de as pessoas estarem lá. Sim. Ah, é legal. Óbvio que é legal. Eu queria tocar no Rock in Rio pra 200 mil pessoas. Por que não? Eu não acredito que não vai ter esse relatório. É, eu não acredito que não vai ter esse relatório. Mas não vai rolar, cara, por enquanto. Então, imagina. Putz, eu vou deixar de fazer só por causa disso? É. Ou, tipo assim, algo que é da percepção. É uma percepção pequena sobre a parada. Eu só vou me posicionar como artista se eu ficar famoso. Que é um grande erro. Você é um artista. Se você compõe, se você tá assistindo esse vídeo, você sabe da sua potencialidade. É, artista não é só quem tá na Globo. É, exato. Nós somos artistas marginais. Porque nós estamos na marginalidade do sistema. E quando eu falo sistema, é isso aí. Que nem eu. O Gustavo, o músico que tocou na noite. O Kilder, o professor de música, toca na noite. Eu sou um marginal da música há muitos anos. Porque eu deixei de tocar na noite pra ir em busca da minha música. Você toca só de dia. Só de dia. Mas é o vampiro ao contrário. Eu não toco só de dia porque como moro no apartamento, só posso tocar na noite e apertar os vizinhos. Exato. Então, isso é muito interessante porque você pode ser um marginal também, se você quiser. Eu vi o Chorão falar isso uma vez. Olha que eu não sou fã de Charlie Brown. Eu falo só. Eu sou marginal porque eu vivo na marginalidade da sociedade. Ou na marginalidade do sistema. Isso que é o músico que vem com a minha mente. Porque os caras querem criar regras que se você não for tocar no par, você não é músico. Essas besteiras aí. Então, eu sou marginal. Porque na marginal não tem radar, sabe? É isso aí. Porque na marginal não tem radar, bicho. Então, a gente pode ultrapassar. Geralmente, a marginal está vazia. Está vazia. A não ser que seja a marginal da João Boa. Está vazia, né? Sim, porque aí é a via principal safada. Então, pessoal, vamos não ficar muito extenso ouvir. Nós estamos falando um monte de maluquice porque nós somos dois. Os artistas são doidos, cara. Estou doido, cara. Tem gente que bebe bastante café. Café, que é o Gustavo faz um café. Que massa. Porque o Kilder não faz mais café, Kilder de Paulo. E você está vendo isso aí, parceiro. Você não faz mais café, cara. Estou chateado, cara. Então, isso aí, pessoal. Vamos preparar o material legal. É para a prosperidade. É para a galera. Quando você vê a gente, pô, eu conheci esses caras. Esses caras fazem isso. Tá? Fala a história aí. Se você não quiser a sua história, quem vai lembrar de você para te contar? Ninguém, velho. Exato. Exato, pessoal. Então, é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seus comentários. Se é o Gustavo Macedo, desmaga o sininho. É. É. E busque a nossa banda no Spotify. O Lourenço Neto e o Mundo Extratégico. E você pode buscar também na página Produtores Independentes e conhecer o trabalho do Gustavo como cantor. A música Põe no Bolso, que nós produzimos no estúdio lá. Põe no bolso. Põe no bolso. Põe no bolso. Põe no som. Põe no som. Põe numa mensagem. E aquele negócio também, né? O Gustavo foi fazer lá, os produtores do Independente. Ele foi como um artista mesmo. Pensou em visual, né, Gustavo? Pensou. Pensou no chapéu que ele foi usar. Tem muita pessoa que tá risada. Mas quem toca fone é quem tá rindo dessas possibilidades. Porque você tem que aproveitar, né? Que é só, pô, é uma oportunidade de você rir. Geralmente quem rir é quem não faz. Quem não faz, exato. Quem não faz não rir, velho. Sabe o que? Pro cara que faz. Ele entende e corre. Ele entende e corre. Quem rir é o cara que nunca faz. É, quem sempre tá com aquele discurso e tal. É, aquele discurso do dia que o... O Fausto Silva ligar. O Fausto Silva ligar pra mim. O Lourenço. Eu sei que eu sei que é artista. É, e na verdade você... Você que pensa assim, você pode mudar hoje. Quando eu falo isso, você vai ligar pra mim e falar Puta, cara, não sei se vai dar pra mim esse domingo. Tem como marcar. É, porque tá corrido, tá corrido. Tá muito complicado. Vai ter um aniversário. Mas assim, se der pra marcar outro, a gente vai. É isso aí, pessoal. Eu acredito que o rock and roll, assim... Mesmo que eu sou um cara que estive o bossa nova, eu gosto de jazz e tal. Mas eu sou um cara que vem do rock, entendeu? Eu vim do rock. E o rock é... O rock é roll, velho. Rock é roll. Tem essa. Eu sou um cara que vem do rock. E o rock é esclachado mesmo, entendeu? Essa coisa da pegada, do... Foda-se a sua opinião e tal. Mas o importante é você fazer o bem. Lembrando, tá? Porque quando a gente fala foda-se a sua opinião, as pessoas podem se ofender, achando que você pode fazer qualquer coisa. Não é isso. Ah, hoje o cara pensa tudo o que quiser. É. Hoje não tem mais verdade. Como tem um monte de idiota por aí, então o cara fala o que quer. Então você também se ofendeu, vai fazer o quê, bicho? Mas o quê, bicho? É, vai ler um livro, entendeu? Vai ler quadrinha, sei lá o quê. Entendeu? Progureceu. Ou vai gastar dinheiro. Vai gastar... Segurar a economia. Dá um dislike. Se você não gostou, dá um dislike. Também é bom. Sim. Quando vocês derem um milhão de dislike, a gente também vai ficar conhecido. Sim. A nossa meta é um milhão de dislike. Beleza, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Vocês são tudo gente boa. Vamos aí, músicos. Vamos fazer história na internet. Eu nunca sei essa harmonia. Adiós.